É para construir uma rede de cuidados, é para ventilar a dor, é para unir esforços, agregar recursos, dar saúde e ser promotor, é para articular ações, esse processo é mesmo desafiador, é para integrar setores, para a tuberculose ser exterminador. Esse é um desafio que exige profissional multiplicador, disseminar informação, desenvolver papel educador, compartilhar experiências, ser agente transformador, sensibilizar e mobilizar pessoas para um projeto garantidor. A ausculta é um método importante, é diagnosticador, mas não se ausculta a alma, o desafio é comprometedor. Aqui vale o exercício, ser profissional humanizador, que humaniza ações e serviços, humaniza o seu clamor. Que essa ação não se encerre em março, ponto desafiador. Se estenda durante o ano todo, esse pedido vai para o Senhor. Pode ser profissional da saúde, usuário ou mesmo gestor. Aqui, importa o cuidado, seja parte da rede que é ventilador. Que essa ação não se encerre em março, para o número 24 horas, e ouvir para o encontro ambiente.